...de vocês, né, muito bom, um petit comité... Vamos aí, detalhes de petit comité em plena pandemia... Aí, ó, vou tentar o detalhe aqui, ó... Buscando coerência com o momento atual, na esperança de estender bastante, né? Temos que fazer o dever de casa certinho pra que a gente tenha continuidade... Eu acredito que assim também nós possamos fazer uma coisa tão carinhosa, né? Tão agradável de participar, com um número maior de pessoas. É isso mesmo, se Deus quiser. 71... 71... Então, tá, deixa eu achar aqui... Hemingway, é o próprio Hemingway que tá aí. Eduardo, em relação a 70 anos, né... Porque aos 60, nós somos considerados idosos jovens. De 70 a 79, idosos médios. Então, eu agora já saí de... não sou mais um idoso jovem. Eu sou um idoso médio. E quando fizeram 80, eu vou ser um idoso idoso, certo? É a minha subdivisão dentro da própria... Eu tô caminhando pra idoso... Pra idoso médio. E uma aluna minha, lá no projeto da Universidade Aberta Terceira Idade, já era uma poetisa. Nós estávamos refletindo sobre a questão do envelhecimento humano. Sônia Pimentel é o nome dessa poetisa. Fizemos, assim, umas reflexões sobre o processo de envelhecer, os encantos, os desencantos, os desafios, as conquistas. E aí, na outra semana, ela chega e me diz o seguinte... Professor, domingo, eu acordei e... Lembrando muito das reflexões que foram feitas na nossa aula passada, eu escrevi... E trouxe pro senhor ler o que eu escrevi. E ela escreveu o seguinte... É... Vejo hoje, no espelho espelhado, meu rosto riscado. São rugas e rusgas, rasgos e rogos, risos e rimas, rezas e rumos. Cada ruga, uma história com direito a prantos e cantos, pois, sem estes riscos, tão ricos, arrisca parecer que não há escritos. Mas, o que vejo hoje no espelho espelhado, é meu rosto riscado, numa geografia de gratas e das memórias, em rugas que mostram um rosto com história. E eu fiquei muito contente, né, com essa... com a construção que ela fez, porque é justamente isso. É... A perspectiva da velhice... Lindo, né? A literação lindíssima, né? É... A perspectiva da velhice é como uma etapa da vida com os seus contrastes, com os seus desafios, com as suas vitórias, com as suas invitórias, né? De forma que eu achei muito rico ela ter construído de forma poética e de uma riqueza imensa, né? Ela coloca tudo isso, porque a velhice também tem que ser entendida com todos os contrastes da existência humana. Não é o período mais infeliz, não é o período mais feliz, é um período em que tanto a felicidade quanto a infelicidade, todas as coisas próprias do processo de viver estão presentes. E parte dessa resposta, desse resultado, vai depender de como nós encaramos isso. Quer dizer, se a gente entende a velhice como uma mera aproximação da morte, ela vai ter um tipo de qualidade. Agora, se a gente entende que a velhice é uma sequência própria da natureza, da existência humana, e tem um lado positivo, tem um lado difícil. Quer dizer, eu entendo que um dos problemas maiores que nós temos é que a nossa velhice ela nos é colocada de uma forma mais de uma submissão, nós tentamos não querer ficar velho. E a velhice ela deve ser desejada, porque a única possibilidade que nós temos de não nos tornarmos um idoso, é se a gente morrer e ficar idoso. É verdade. É isso. Então, se quiser viver muito, tem que ficar idoso. Não tem jeito. Exatamente. Então, essa equação se resolve como? Quer dizer, eu não quero ficar idoso, nem velho, geronte, longevo, qualquer nome que se dê, mas para que eu não chegue a essa fase eu tenho que morrer antes dela, mas eu também não quero morrer. É verdade. Então, como é que se resolve essa equação? Essa equação vai se resolver tornando a velhice desejada desde a nossa infância. Querer se tornar um idoso deve ser um projeto de vida que nos acompanha desde a nossa infância. Então, todas essas causas de morte que são evitáveis, que seriam alguns desvios para não se ficar idoso de uma forma não clara, então é reverter isso. É cuidar da saúde, ser altruísta, ser resiliente, ser inserido, ser participante, ser comprometido socioculturalmente para se conquistar, para se ter a oportunidade de se tornar um idoso. Então, a velhice desejada reescreve todo o processo de vida no seu transcurso. Eu tenho aprendido isso e procuro crescer na condição que hoje já estou com meus 70 anos. Do ponto de vista da gerontologia, eu já tenho 10 anos de velhice e acho isso muito bom. Já aprendi 10 anos, eu quero aprender agora. Cada dia é uma nova aprendizagem de como se ser um idoso. O idoso participativo, o idoso ativo, o idoso rígido, incluído socialmente e com responsabilidades. A velhice é uma etapa de responsabilidade, nós temos tempo livre, conquistado pela aposentadoria e uma experiência de vida vivida ser compartilhada a partir do princípio que toda a relação com as outras gerações, desde as crianças, desde os jovens, são experiências que nós, idosos, temos que aprender. Essa troca da nossa experiência de vida. Com certeza. Nós precisamos aprender com a inexperiência, entre aspas, a inexperiência do jovem. Essa interação é que nos faz crescer. Bom, eu falei muito porque eu sou empolgado. Eu queria que você falasse uma homenagem que você teve. Lê esse que você recebeu da sua netinha. Eu acho que você ia gostar de gravar aqui. Lê. Eu tenho um filho, né, eu tenho um filho de criação, eu, 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 eu. Do coração. Eu tenho um filho que é do coração e ele me deu. tem a Eduarda que já está com 19 anos e tem o Eduardo que ele está com 12 anos fez agora recentemente eu vou localizar aqui o saco da então a Eduarda está com 19 anos são duas pessoas que sabem que o endereço deles na minha vida é a minha alma eles são extremamente importantes através da existência deles e também com o pai deles o Eduardo toda uma aprendizagem de vida para mim e hoje me levantei mais ou menos 5h15 fui olhar o celular que fui carregando aí encontro uma mensagem Eduarda fala para mim escreve para mim o seguinte 70 anos do melhor avô do mundo são exatamente 3h05 da madrugada do dia 18 de junho de 2020 o dia ainda não amanheceu mas posso dizer com toda certeza que será lindo a beleza desse dia independe de como o céu vai estar nublado ou ensolarado independe do clima frio ou calor a beleza desse dia está em poder compartilhar a vida mais um ano com o melhor avô do mundo são 70 anos marcados por coisas eternas construídas com muito sucesso coisas que dinheiro algum é capaz de comprar conhecimento sabedoria bondade e mais um monte de coisas que o senhor é com toda certeza falo isso por mim e por muitos que dia especial em mim o que transborda hoje é a gratidão gratidão a Deus por ter escolhido o senhor para ser o meu avô gratidão porque eu tenho o melhor avô do mundo aquele que é meu maior exemplo aquele que é minha motivação para eu tentar sempre ser melhor ser a melhor versão de mim vou nesse dia tão especial eu quero desejar as coisas mais belas que existem para o senhor em todos os âmbitos e dimensões se eu pudesse pedir algo agora pediria estar aí comemorando seus 70 anos seja como fosse numa linda festa como havia planejado ou na sala comendo pudim literalmente o que importa é estar com o melhor avô do mundo a distância é cruel quando se trata de quem amamos e admiramos mas hoje não é dia de sofrer por isso mesmo longe quero celebrar essa data tão linda por isso deixo registrado aqui o quanto eu te admiro e me orgulho de forma inexplicável do senhor te amo mais que o infinito e carrego o senhor por onde eu vou todos os dias a todo momento no meu coração feliz aniversário vô conte comigo lembrilhe 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 lembrilhe